No T-Games de volta e galera, dessa vez eu venho trazendo um vídeo pra vocês referente ao PES 2019 Sim cara, já, já estamos, já temos informações sobre o PES 2019 Em uma entrevista com o André Bronzoni, segundo o site Webbrothers, que vai estar o link na descrição Inclusive, foi tirado de lá essa notícia, se você quer ver ela completa Temos informações de que teremos possibilidade de não ter o mesmo jogo do PES da nova geração pra antiga geração Tá certo que já há alguns anos não é assim, porém vai ser pior, cara Temos tudo pra ser um FIFA da vida Digamos que o FIFA hoje é um ponto dois dos antigos Como o 2018, a hora que lançou, é praticamente um FIFA 17.2 Só uma atualização ali e nada de novidade Como também no 2017, né, não teve grandes novidades Pela questão de não ter o The Journey pra antiga geração O que que vai ter de diferença no PES 2019 pra nova geração Que por isso que eles não vão conseguir dar um foco também maior à antiga geração Eles estão tentando trazer aí um modo carreira Isso são coisas que rolou aí nessa entrevista do André Bronzoni E que pode ser que seja concretizado Nada ainda 100% confirmado Mas temos grandes possibilidades de ter um modo carreira no PES 2019 Mais elaborado, não um modo carreira como a gente tem no Rumo Estrelato Mas o modo carreira do estilo da NBA, né Que tem o modo história ali Igual o modo The Journey no FIFA 18 e 17 Então, cara, a gente pode esperar aí que a Konami vai acordar No 2019 aí e vai trazer esse modo que todo mundo pede Que foi uma coisa que nesse PES 2018 foi que faltou Um modo de jogo que, tipo, chamasse a atenção do pessoal Porque o pessoal ficou muito A galera ficou pirada pelo modo The Journey no FIFA E acabou deixando o PES 2018 de lado Porque ficou assim, tipo Tá beleza, a jogabilidade do PES 2018, ok, tá de boa, tá beleza Mas e aí, e aí, vamos jogar o quê? Então tem o MyClub ali, aquele modo genérico do Ultimate Team Onde a maioria só fica com bugs e tudo mais E não pode negociar jogadores Eu simplesmente me desgostei do MyClub Vou jogar bem de vez em quando Tô jogando o Ultimate Team Que eu acho um modo muito, muito mais completo mesmo E tô jogando também o Rumo Estrelato Apesar de eu não, né, achar que falta alguma coisa no Rumo Estrelato Tô levando o Rumo Estrelato e a Master League Na antiga geração que vocês sabem que eu tô trazendo aqui com o PSG No Xbox 360 Então, gurizada, a gente pode esperar que no 2019 A gente vai ter um modo de jogo aí Um modo história, né, um modo carreira E vai ser bem da hora Porém, no modo, na antiga geração A gente não vai ter grandes novidades E a gente pode esperar um PSG 18.2 aí Que não vai ter grandes novidades Mas, galera, convenhamos A antiga geração já é passado E se eles não forem focar na nova geração Eles não vão conseguir trazer um super jogo Porque o que fez isso? Começou a focar na nova geração Meio que cagou aí pra antiga Porém, cara, a gente vê que o FIFA tá trazendo uns modos de jogo fantásticos Por quê? Porque eles tão focando na nova geração E deixando a antiga geração mais no stand-by E deixando, tipo, lançando uma atualização ali E já era Melhor do que não lançar o jogo Eu acho que a EA tá certa E eu acho que a Konami vai acertar Se fizer isso que a EA também faz Então, quero que vocês deixem nos comentários aí O que vocês acham sobre isso E deixem o like se vocês gostaram desse vídeo E vamos tentar bater uns 200 likes aí, gurizada E se inscrevam no canal Pra gente tentar chegar aos 50 mil inscritos até o final do ano Beleza? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos num próximo vídeo Falou Fui! Fui!